E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que eu estou trazendo aqui galera Mais um vídeo pro canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis, mano E hoje galera, nós estamos aqui, velho, no novo jogo Que é brasileiro aqui do Obrócolis, mano Basicamente é um jogo de novo desenvolvido por brasileiros, mano E vamos que vamos, velho Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se gostar Não foi inscrito que você vai estar me ajudando bastante Então, bora pro vídeo, vai! Então vamos galera, vamos que vamos, velho Porque, mano, o jogo é o Corridor of Rage, mano Vamos que vamos, galera Eu tava dando aqui uma olhada no lobby, mano E o lobby tá bonito Eu tava dando uma olhada no lobby Só manda que eu tive acesso, mano Até que um pouco antes, tá ligado, mano? Eu tive acesso até que um pouco antes Eu tive acesso ao jogo umas 3 horas antes dele ser lançado E daí, foi isso daí que aconteceu, mano Eu tive acesso antes, só manda que eu decidi entrar no jogo Dei uma olhada só aqui, mano, só na boa vista Dei uma olhada na loja, mano E daí eu fechei o jogo, mano Porque a novidade ficaria para o vídeo Então vamos que vamos, galera Bora que bora Nossa, mano, comecei bem Comecei muito bem Foi criado pelo Google essa fase, mano Ô Google, mano Vamos facilitar a fase aí, mano Porque senão Você me quebra, mano Eu já sou ruim Aí, aí, calma Ah, mano, essa aqui não tá tão difícil, mano Tá, vamos lá Vamos passando assim Aí, boa, velho Ah, essa aqui é feita... Nossa, mano Essa aqui é feita ao contrário É feita de novo pelo nosso Google, né, mano Pelo nosso Google, mano Vamos que vamos Tá Ah, essa aqui também foi Tá, calma aí É, boa, mano Outra fase feita pelo Google Que isso, Google Você adora fazer a fase, hein, tio Mano Tá bom Vamos que vamos Tá Boa, meu garoto Próxima fase Tá, mano Por enquanto O que eu mais gostei Foi disso daqui, mano A gente pode pausar A gente pode mutar Tá ligado, mano Melhor coisa que tem, mano Melhor coisa que tem pra um YouTuber, mano Vamos que vamos, velho Mas eu já coloco a música de fundo Então Whatever, mano Whatever E eu também jogo só Eu só jogo com o som do jogo Se for jogo de FPS Então, mano É É Não muda nada Vamos que vamos, velho Vamos seguindo aqui A gente tá na fase 6 São 10 fases Isso aqui também ficou muito bom, mano O reloginho ficou bom Isso daqui ficou bom, mano Ah, velho Eu fui enganado Eu esqueci com o negócio imóvel, mano No final do vídeo Eu vou dar a minha opinião Sobre o que eu achei do jogo, mano Então É É importante Eita, mano O que aconteceu? Que? Oxi Tá Tá bom, mano Beleza Tá No final do vídeo, mano Eu vou dar a minha opinião Sobre o que eu achei do jogo, mano Ah, velho Eu dei esse pulo Ah Nossa, mano Que pulo zoado Que eu dei, hein, velho Ah, meu Deus Calma aí Vamos que vamos Eu tenho que lembrar, mano Que esse daqui Até que Foi feito pra enganar, hein, mano Pelo visto Foi feito pra enganar É Tendo ver se dava pra passar direto Mas não dava pra passar direto Ah Vamos que vamos Tá, velho Vamos que vamos Eu acho que o máximo que eu cheguei É O máximo que eu cheguei Foi a fase 6, né Tem que ter um negócio que marca, mano Onde foi que eu morri, velho Se você estiver vendo isso, mano Se der pra colocar isso no jogo, mano Ajuda bastante Tranquilo Porque Às vezes eu quero saber onde eu morri, mano Só que não tem aquele tracinho Que marca onde eu morri Tá ligado Calma aí Eu ia sendo seco ali Calma aí Boa, velho É, tá bom Calma aí Vamos Vamos vir aqui Opa Tamo bem Tamo bem É, eu morri Na próxima É, eu morri na 7, mano Eu não morri na 6 Ai, 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 ai Ah, velho Entendi Como funciona Olha, velho Ai, ai, ai Tá bom Eu tenho que ficar basicamente me movendo, mano Acho que é assim que eu vi De cair, né Não sei se é assim que funciona Ou se não é assim Mas Eu sei que tem dois negocinhos aqui Mas eu não sei se é assim Nossa, 3 minutos, mano Jesus Ah Ixi E agora aqui Como é que eu passo? Ô, tô level 4 Toro, mano Ah, aqui é direto Nossa, mano Eu que sou quadrado Nossa, velho Ah Nossa, entendi Ô, mal confuso Essa foto aqui Essa aqui a gente dá um pulo, né É, eu já vi, ó Deixa eu ver essa foto Calma aí Minecraft, hein, mano Ah, velho Como é que eu passo aqui? Tá, deixa eu tentar fazer isso daqui É, boa, velho Boa, meu garoto Agora eu tô jogando concentrado, mano Parece que eu tô jogando campeonato Tá, vamos que vamos Aqui Boa Boa Boa, boa Tá, velho Aqui Nossa, mano Que que é isso, hein Que pulo Nossa, mano Oh, essa fase aqui é muito da hora, velho Não, aqui é só a gente passar direto Não, não, não Ai Nossa, mano Quase que eu caio Beleza Completão, mano Incrível, velho Boa, terminamos Faça um screenshot Envie para o estúdio Se o que no Twitter Ah, eu entendi, mano É fazer isso daqui, ó Entendi, ó Fazer isso daqui Mal da hora, mano Humilde demais É, resetar o corredor Opa, dá pra gente resetar o corredor Por 30 Robux Tá, beleza Vamos que vamos Ah, fica vezes dois, mano Já, já fica vezes dois Ah, tem alguma coisa aqui em cima? Não, não tem, né Seria da hora se tivesse Ou, mas seria da hora se tivesse um parcozinho aqui E que você parasse ali dentro, mano Nossa, seria muito louco, velho Tá, vamos que vamos Tá, mano Até dá a opinião agora Mas a gente já tem mais uma fasezinha pra jogar Então quando eu terminar a próxima fase A gente vai lá e volta Então, mano Já voltou Mano Outra coisa bacana que tem no jogo aqui Se a gente for em configurações E a gente clicar aqui em performance Ele tira as texturas Isso é muito bom pra quem tem PC Ou celular fraco, mano E se você tem um celular, mano E você, sei lá Se você ainda não comprou seu celular Pra jogar Roblox, mano Tem um vídeo aqui no canal Que ensina É... Que ensina, né, mano Que mostra Dois vídeos, aliás Que mostra Celulares bons pra rodar Roblox E até pro preços Bastante acessíveis, mano Então, vamos lá Eu não estou sendo patrocinar Pra nenhuma empresa de telefone Mas se quiser me patrocinar, mano Toma aí, tá Beleza Vamos que vamos Tá, mano É... Eu coloquei o cursor personalizado também Pra não ficar tão grande na tela Nossa, aqui a gente passa direto, né É, vamos passar direto Tá Nossa, mano Acho que isso aqui foi feito pra enganar o cara, né, mano Porque ele pensa que é pra pular Ah... Vamos que vamos Ah... Ah... Nossa, mano Tem um negócio pre... Nossa, tio Que... É muito troll, mano É muito troll, velho É muito troll Tá, calma aí Pessoalmente, mano Pessoalmente Acho que é... Calma aí Calma aí Que a gente tem que jogar concentrado, mano Eu não consigo É... Jogar e... Narrar ao mesmo tempo, mano Ou eu fico muito sério Ou... Não, mano Então vamos que vamos, velho Tá, bora que bora Só vamos reto, mano Só vamos reto Diretaço Ah... Vamos jogar sério Ah... Fica marcado sim, mano Aqui, ó Tá marcado Ué, mano Por que agora tá marcado? Ou será que eu tava cego e não vi, mano? Pô, tá marcado agora, mano Não sei o que... Não sei o que aconteceu Será que se eu tirar esse coçou personalizado? Ah... Não sei mais o que aconteceu, mano Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu Mas agora tá marcado Eu não sei se eu tava cego e não vi a última vez Mas é isso aí, velho Ah... Eu não acredito nisso Eu não acredito que eu fiz isso, velho Ah... Mano do céu Vamos que vamos, velho Vamos que vamos Tá, mano Ah... Tá, vamos que vamos Bora que bora Tá... Vamos que vamos Partiu, mano Partiu que a gente tem Pra fazer hoje, né, mano Vamos que vamos, velho Vamos que vamos Aí, mano Agora tá marcado Não sei se eu tava Se eu não vi Se eu não tava enxergando bem Mas eu tenho quase certeza Que eu não Que não aparecia A última vez que você tinha morrido, mano Mas tá bom, né, mano Tá aparecendo agora Cancela o que eu falei, Guga Se você tá vendo esse vídeo aqui agora, mano Cancela o que eu falei Cancela, cancela Cancela, mano Não precisa adicionar mais, não Já tá adicionado Ah, velho Eu tô trolando muito, tio Mano Ah, mano Eu vou tentar mais uma vez, velho Se eu não conseguir A ideia é da minha opinião Vamos que vamos, velho Agora Pior que eu tô querendo ir rápido, né, mano Mas é rindo rápido Que a gente resolve essa parada, mano A pressa é inimiga da perfeição Mas aqui, mano No parco, você tem que ser rápido É gelidoso, mano Porque senão você não fica habilidoso Rogério 2021, mano Tá aí Tá, vamos que vamos, velho Vamos que vamos Ah, mano Aqui eu não tô vendo dificuldade, mano Tô vendo dificuldade na 5, velho E o pior é que eu só andei metade do caminho Então Isso aí complica Se eu andei metade do caminho E tô morrendo na metade Não sei não o que vai ter daqui pra frente Ah, boa Ah, boa Ah, boa Tá tranquilo Tá tranquilo Ah Tá, vamos que vamos, velho Pra cá Vamos que vamos Tá, velho Vamos que vamos Ah Que Que isso Oxi Tá, né, mano Tá, beleza Vamos que vamos Ah Vamos esperar Aqui Tá, vamos que Ah, velho Não, mano Tô trolando demais, mano Eu tô ligado que esse vídeo Ele tá bem longo, mano Então o que eu vou fazer Eu vou deixar um vídeo específico Eu vou fazer um vídeo específico Dando o meu review Sobre esse novo jogo, beleza Então, mano Vai sair no canal Um vídeo específico Dando um review Sobre esse jogo Esse vídeo aqui já tá muito longo mesmo Então, tanto faz Então Muito obrigado quem assistiu esse vídeo Até o final Valeu Até mais E tchau Fui Tchau